Eu falei, já que eu não posso pedir socorro para qualquer um, eu vou pedir para quem eu sei que talvez possa me ajudar. Cheguei na casa da Esté, falei, estou parando de pregar. A Esté falou assim, senta aí, porque isso daí aconteceu comigo essa semana, eu preciso te contar. Eu estou falando de uma moça que tem 26 anos, que fica às vezes duas semanas dentro do monte, buscando a face de Deus. Ela é o dobro de tamanho do meu marido, ela pesa 150 quilos, irmão, você não tem noção. No Rio de Janeiro tem um monte chamado céu aberto, são seis horas de subida, mais seis horas andando por cima do vulcão. Falei para ela, quando você chega lá ao céu tem que estar aberto mesmo. Falei para a Esté, me ajuda. A Esté me contou algo que mudou minha história e eu quero contar para você. Ela falou para Deus que estava tão cansada de pregar o evangelho, que ela também não queria mais. Que ela ia no monte entregar o dom dela, mas tinha um porém. Já que Deus falava com ela cara a cara, ela não queria ouvir o profeta, ela queria ouvir o próprio Deus. Se Deus não falasse com ela, nunca mais ela subiria em cima do altar. Você sabe o que aconteceu? No Rio de Janeiro tem um monte chamado Cardoso Fontes, no pé do monte tem um hospital. Como a Esté não saía daquele monte, uma moça a reconheceu. Olhou para ela e falou, você pode orar pela minha sobrinha que está com câncer terminal no terceiro andar, no CTI? Ela falou para Deus, eu vim entregar meu dom, mas essa mulher que é que eu oro, eu vou orar. Mas é a última coisa que eu faço. Eu não quero ouvir nenhum vaso, eu quero te ouvir. Se o senhor não falar comigo quando eu descer, eu vou lá. Aí a Esté estava na ânsia de orar logo, entrou na primeira porta que ela viu aberta. Ela pensou que ela entrou na CTI, ela entrou na UTI. Quando ela chegou perto da cama, ela pensou que era uma moça, era um rapaz. Ela voltou para trás. Quando ela chegou na porta, o Espírito Santo de Deus gritou no ouvido dela. Você não queria me ouvir? Eu te trouxe aqui porque eu quero falar com você. A Esté voltou. Rapaz todo entubado, cheio de fios. Ele abriu o olho, falou para a Esté, tira a máscara. A Esté falou, você está doida, eu vou te matar. Tira a máscara, eu vou te matar. Na quinta vez que ele falou, tira a máscara, ela tirou. Quando ela tirou, ele estendeu a mão e disse para ela, assim te diz o teu Senhor. Contou a vida da Esté, do momento que ela nasceu. Até o momento que ela adentrou aqui no hospital. Falou para a Esté, levanta o lençol. Quando a Esté levantou, ele estava com as duas pernas amputadas. A Esté me disse que nunca sentiu tanto cheiro de carne podre como sentiu naquele dia. Aí ele falou para ela, Jesus Cristo me tirou da rua, do homossexualismo. Mas a luta foi tão tremenda que eu não aguentei, eu voltei. A condição que eu estou. Aí falou para a Esté. Glória a Deus. Olhou para a Esté e falou assim, olha a condição que eu estou. A Esté começou a chorar. Olhou para o relógio, era sete e meia da noite. A Esté pediu perdão para Deus e falou para Deus, me perdoa, porque eu não devia ter falado isso. Aí ele olhou para ela e falou, põe a máscara. Quando ele pôs a máscara, ele virou a cabeça do lado e morreu. A Esté saiu gritando no hospital inteiro, matei o homem. Matei o homem, matei o homem. Entrou o enfermeiro correndo e falou para ela, o que foi? Ela falou, faz uma hora e meia que esse homem está falando comigo. Pediu para mim tirar a máscara e eu tirei. Agora pediu para mim pôr a máscara e eu pus. Ele virou a cabeça do lado e morreu. O enfermeiro olhou para ela e falou, você está doida? Ele morreu seis horas da manhã. Nós só não tiramos os fios dos aparelhos porque o hospital está lotado. Você não entendeu? O meu Cristo ressuscitou. Alguém doze horas depois. Só para falar para a Esté que não era para ela parar, que ele era com ela em qualquer momento da vida dela. A Esté desceu no saguão do hospital. Veio um orando em línguas. Outro orando em línguas, o porteiro veio marchando, pegou no ombro dele e disse para ela, você não queria ouvir Deus? A Esté falou para mim, você vai fazer o quê? Eu dobrei meu joelho e falei para Deus, me perdoa. Porque eu quero te deixar porque o Senhor não deu aquilo que eu queria. Eu pensei em te abandonar porque eu só tinha 150 reais no bolso para passar um mês. Irmãos, você não queria ouvir Deus? Ele me trouxe hoje aqui para falar com você. Se necessário for, Ele vai ressuscitar alguém. Mas Ele me trouxe hoje aqui para falar para você. Continua. Tem de bom ânimo, o que Ele é com você. Continua. Não para no meio do caminho. Continua. Ele vai te ajudar a vencer. Continua. Ele vai sofrer as tuas necessidades. Continua. Continua. Porque ninguém te reconhece. Não tem problema, o teu Deus te reconhece. Não tem problema, o teu Deus te reconhece. Palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 19, versículo 10, nos diz. Me quebrou de todos os lados, eu me vou. Arrancou a minha esperança como uma árvore. Tem gente que está aqui nessa noite sem esperança, irmãos. Vazio. Mas não termina o capítulo sem Ele dizer. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Livro de Jó, no capítulo 1, versículo 5, nos diz que Jó orava. Sacrificava e oferecia possíveis holocaustos pelos filhos, pelos possíveis pecados. Aí capítulo 42. Depois de passar por tudo, Jó diz. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Ou melhor. Senhor, eu sei que tudo pode. E nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Agora os meus olhos te veem, os meus ouvidos te ouvem. Tem gente que está aqui nessa noite. Você vem para a igreja oferecer sacrifício. Só que o teu ouvido nunca ouviu Deus. Nem o teu olho jamais viu Deus. Que faz o meu casamento dar certo a intimidade, irmãos. Eu não quero que venha para a frente quem quer vitória. Porque se eu falar isso, todo mundo vai vir. Eu quero que venha para a frente quem quer ver e ouvir Deus. Quem quer ter intimidade com Deus. Que venha para o meu casamento descer, irmãos. Suíimo Ginsburg. Porque eu vou sair.